E aí galera, beleza? Papai Yankee 1 América Xingu Tônio. Eu tô aqui hoje porque um amigo nosso pediu pra que eu fizesse um vídeo pra ele, pra ele não, pra todo mundo, né? A respeito das frequências de emergência, né? Nós temos até a frequência de emergência no radioamadorismo, no VHF e em outras bandas também. Eu vou contar, vou falar sobre elas. Ele fala sobre o decreto-lei de 74.810, de 4 de 11 de 1974, no artigo 1 e o artigo 81, item 3 da Constituição, que coloca a frequência de 146.520 como a frequência de emergência no radioamadorismo, tá? Então é muito interessante a gente ficar aqui a pé nessa frequência, de 146.520, ficar aqui a pé nessa frequência porque você pode estar viajando, a gente às vezes quando vai viajando, a gente faz aquele plano, ah, essa repetidora dá até ali, essa daqui até lá, tá? Vamos supor que no meio dessa viagem você queira ir pra, pô, acho que eu vou entrar nessa aqui, Praia das Corujas, nome maneiro, nunca vi. Vamos entrar nesse lugar aí pra ver? Vambora. Aí tu entra lá. Aí lá, a repetidora eu não pego. Você, como é que você vai conseguir se comunicar com a galera de lá? 146.520. 146.520. Eu sempre falo 800 porque eu lembro da móvel marítima, da emergência marítima. Eu vou falar já já. 146.520. Se todo mundo tiver nessa frequência, que é a P, 146.520, você furou o pneu num local que não tem celular. Aí você, como é que você vai fazer? Você, que você vai chegar, o pessoal vai ficar preocupado, você vai demorar, vai ter que trocar o pneu. Aí você entra na frequência 146.520. Tem alguém que é a P? Ah, positivo, tô por aqui. Pode falar, colega. Ah, tô com problema aqui, vou trocar o pneu. Você pode fazer uma ligação, avisar a minha esposa que eu já tô chegando, vou me atrasar, ou minha família, alguma coisa desse tipo. Ou mesmo tô numa emergência, vi um atropelamento aqui, se chamar uma ambulância, sei lá. Alguma coisa desse tipo você tem como se safar, se todo mundo do radioamadorismo fizer, quer apenas essa frequência, 146.520. 146.520. É a frequência de emergência no VHF, tá bom? No UHF é 439. 439. 439.000 é a frequência no UHF. Mas a de VHF é melhor, tá? Porque você vai mais longe. O UHF é bom em local, assim, em shopping, esses locais, que ele ultrapassa mais o concreto. O VHF já não. Então, o VHF, essa frequência de 146.520, é muito interessante pra gente manter que é a P. Tá ok? Tá aí a matéria. Agora, tem uma outra frequência frequência também, que a gente, quando tava no veleiro, sempre ficava, é a frequência de 1.5.6800. 1.5.6800. Essa frequência, todo mundo fica aqui a pé. É o canal 16 do VHF Marítimo. Todo mundo fica navio, todo mundo fica aqui a pé. Você tá lá, de repente houve uma tormenta, pá, 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 aí tu entra no canal 16, tô precisando de ajuda aqui, o veleiro, o tale, o mastro, a retranca, batendo na cabeça de um velejador aqui, tamo com problema. Pode vir alguém ajudar, aí a Rio Rádio vai entrar. Aí a gente, por exemplo, qual é a sua ocorrência? A ocorrência é médica? Sim, a ocorrência é médica, a pessoa tá aqui, mas ele tá respirando. Não, não, ele parou de respirar. E tá batendo, não, não, então faz a massagem cardíaca. Te explica como é que tu faz lá, vai fazer a massagem cardíaca. É importante até que todo mundo saiba fazer. Agora mesmo salvar um jogador de futebol que teve uma parada cardíaca no campo e o pessoal reanimou o cara. O cara ia morrer. Então, isso aí é muito, acho muito legal os escoteiros que eles aprendem isso logo de primeira. Então, a frequência, tem outras frequências também marítimas que são de HF, 4.125 também. A Embarca costuma fazer escuta nessa frequência, tá? E aí ele passa pra Rio Rádio ou a Rio Rádio também faz. Em 2.182 também. Em 2.182 é uma frequência bem baixa, normalmente utilizada pelas plataformas. 4.125 é utilizada por navios maiores, né? E os outros também. Todo mundo fica no canal 16, 156800. Faz que é a PL. Por quê? Eu tô procurando você. Aí eu tô lá. Vou lá no canal 16. Veleiro Costa Azul, tá por aí? Aí você, opa, tô por aqui sim, porque você tá na escuta naquela mesma frequência, todo mundo no canal 16. Mas não é uma emergência. Aí eu falo, vamos então pro canal 68, positivo, fazendo QSY. Aí vai pro canal 68, aí bate papo. Como é que tá aí o vento aí? Tô querendo ir pra Angra, pra Angra, tô aqui no Rio. Como é que tá dando pra ir? Vai ter alguma tormenta? Tá sabendo de alguma coisa? Não, tá tudo tranquilo, pode vir, vem que é na boa. Tô por aqui, chega aqui, a gente ainda se encontra. Que legal. Então, tem isso, tá? Então, o nosso amigo fez esse pedido da frequência. Eu vou deixar aqui no link, um local também, dois locais, dois endereços. O endereço, que é sobre emergência, tudo o que você precisa de emergência, porque você é subordinado a um órgão. Vamos supor que você esteja lá no 146, é um 146, 520. Tô lá em 146, 520, de repente, olha, houve um desabamento ali, tem uma pessoa ferida, e você tá sabendo, você escutou ali no rádio, o camarada falou. Aí entra a defesa civil, e entra o bombeiro, entra o hospital, a ambulância. Você vai ser subordinado, caso haja necessidade. Olha, eu sou o radioamador, PY1AX, e tô aqui pronto pra ajudar, se precisar. Vou ficar aqui do horário tal até o horário tal. Informa a base. Ok, a base recebeu, qual é o seu prefigo? Antony, tá do horário tal, ele vai anotar lá. Aí vamos supor que lá, onde caiu a barreira, entrou um socorrista lá com um HT, e tirou uma pessoa com uma fratura exposta, fez um torniquete, e tá sem condições de trazer de volta, porque ficou obstruído a localização. Aí, e a base não escuta ele. Ah, não tô, tô tentando, tu vê o cara tentando base, base, aqui é o fulano de tal, tô tentando uma pessoa ferida. Aí você pode entrar, olha, sou PY1AX, já me informei a base que tô à disposição, qual é o seu problema? Ah, meu problema é médico, eu tô com uma pessoa com uma fratura exposta, atenção, atenção, atenção. Aí você, ó, base, você não tá copiando ele, tô fazendo a ponte, que é SP, que é SP. Aí fazendo a ponte. Aí positivo, o que que tá acontecendo? Aí ele tá precisando de um médico, a fratura exposta tem que ser removida. Ah, avisa pra ele que em 15 minutos, um helicóptero, aí ele faz contato com o bombeiro, avisa ele que em 15 minutos, a gente manda te aguardar, né? Aguarda aí que eu vou verificar. Avisa ele que em 15 minutos você tá saindo um helicóptero pra localização dele. Qual é a localização dele? A localização dele é tal, tati, tatatatau, na casa tal, foi lá, desabafo, perfeito. Aí, ó, o socorrista, senhor, tal, já conversei com a base, a base tá enviando o helicóptero aí em 15 minutos pra você. Ok? Positivo. Acabou. Fiz isso, teu papel tá resolvido. Ok, beleza. Acabou. Você não vai mais precisar falar nada, você vai ficar ali. Se caso ele venha e fala, olha, a pessoa tá piorando, aí vê onde é que tá a aeronave, aí você entra a base, informou que a pessoa tá piorando, ah, o helicóptero já decolou, já tá caminho. O helicóptero já decolou. Então, se isso acontece, a gente pode acontecer isso com a gente. Então, a gente tem uma frequência de 1, 4, 6, 520, que a gente pode ficar QAP nessa frequência, ponto a ponto, porque a gente vai poder estar, se ficar todo mundo nessa frequência, a gente vai ter essa ajuda. Aí, tudo bem, se o camarada quer uma repetidora, ah, pô, qual é a repetidora aqui da área? Eu queria, tô passando por aqui, ele vai entrar no ponto a ponto, lógico, tá na estrada viajando, aí tem 4, 6, 520, ó, tô aqui na estrada, queria saber o repetidor que eu alcanço aqui. Ah, entra na 1, 4, 5, 10, 70, você vai falar por ela. Aí, pô, o cara entra na 1, 4, 5, 10, 70, aí tá conseguindo se comunicar mais. Entendeu? Então, eu vou deixar dois artigos aqui embaixo, um pra você subscrever, um botãozinho tá ali, inscreva-se, só apertar nele, valeu? Dá um like. E uma outra coisa interessante também disso tudo aí, é porque a gente vai, vai ficar só canalizado em um local. É como o barítimo faz. Todo mundo se concentra numa frequência, e dali você parte pra outras frequências. É muito interessante manter a escuta nessa frequência. Vamos ver se a gente consegue. Que tal? O que você acha disso? Escreva aí no comentário o que você acha. Se você quiser dar mais alguma coisa, olha, tem uma frequência de HF que fica entre 14.250 a 14.300. Vamos botar ali. Pode ser. Vamos botar 14.200 a 14.200... Vamos botar de 14.200... Vamos botar 100 kHz. De 14.200 a 14.300 tem uma rede nacional de emergência. Tá? Ele tem um rádio operador lá, o CX1TH, o Miguel. Ele tá sempre lá. Ele coordena às vezes essa rota. Cada um coordena, né? É a cadeia de emergência, cadeia internacional de emergência, ele fala. Aí é com requerimento ou sem requerimento? Você entra lá, papaiã que um américa xingu, só pra ver se ele tá te copiando, porque numa emergência você pode chamar ele. Aí ele vai te responder, ok, papaiã que um AX com requerimento ou sem requerimento? Já te pergunta logo. Sem requerimento. Teu sinal é 59, chegando muito bem. Um grande abraço. Valeu, até mais. Tchau. Você viu, você entrou, viu que você chegou, então numa emergência você sabe que você tem aquela frequência ali. Tem o requerimento. Qual é o requerimento? Ah, tô com aqui uma explosão de gás, acho que os caras lá vão arrumar um jeito de entrar em contato com a defesa daqui, com a defesa civil daqui, e eles fazem. Então você tem em HF, e tem em brasileiro lá também, nessa rede, nessa cadeia internacional de emergência, que fica entre 4.200 e 4.000, acho que é 4.280, 4.260, 70 ou 250, não lembro muito bem a frequência. Mas é entre ali. Você liga o rádio, dá uma olhada lá, que você vai copiar lá sempre um radioamador falando lá. Então, ok, pessoal? Então, fico por aqui. Um abraço pra vocês, vídeo rapidinho. Dá uma olhada aí, vou deixar uma posteira só sobre procedimento de emergência, que nós somos subordinados às autoridades, às autoridades públicas, nós somos subordinados a eles, então fique sabendo disso, você não vai controlar, ah, eu não vou controlar nada disso, nós somos subordinados a isso, que é muito bom, e a gente pode fazer esse papel também de auxílio aí. Tá bom? Um abraço aí pra vocês, 73, PY1AX, tá dado o recado. Se quiser incluir alguma coisa, bota no comentário. Tchau. Tchau.